Você vê agora, neste momento, o instante em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fazia um pronunciamento decretando o estado de guerra de Israel contra a faixa de Gaza, contra o grupo Hamas. Eles disseram que os inimigos não pagaram tudo o que eles fizeram. O Hamas, ele invadiu Israel nesta madrugada, na hora de Brasília, por diversas formas. Pelo menos 5 mil bombas foram lançadas contra o território de Israel, em vários pontos, e várias pessoas armadas, inclusive, invadiram a fronteira. E as pessoas de parapente também, como nesta imagem que você vê agora, neste momento, algumas pessoas do Hamas, elas chegando a Israel, cruzando a fronteira de parapente para iniciar os ataques e começar toda essa ofensiva que eles chamam de grande operação. O líder do Hamas pediu ajuda, apoio islâmico de vários países do eixo islâmico do Oriente, como Síria e o Iêmen. E o Iraque também. A gente vê, neste momento, essa imagem é impressionante. É um momento em que vários jovens, vários adolescentes israelenses, estariam correndo no meio do deserto. E eles estavam, durante uma festa rave, e eles fugindo em plano deserto, porque estavam sendo, estavam recebendo tiros. O Hamas estava atirando contra eles. Algumas pessoas ficaram feridas, como você vê agora, nesta outra imagem que chega também para a gente aqui. Este agora é um relato de uma sobrevivente do ataque. E aí? E aí 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 E aí